Olá, aluno e aluna! Seja bem-vindo à competência 2 da Disciplina de Sistema Integrado da Qualidade. Nesta semana, nós vamos abordar alguns conceitos e definições acerca da normalização, da padronização, os órgãos reguladores e certificadores, os selos de certificação, a série IS-9000, as normas que integram a série IS-9000, bem como o anexo SL. Para isso, eu estou aqui na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu vou ter uma conversa, um bate-papo com a professora Renata Maciel, que é líder do Departamento de Pesquisa e Gestão da Qualidade e Produtividade, é docente do curso de Engenharia da Produção, doutora e mestre em Engenharia da Produção, também engenheira civil. Legenda Adriana Zanotto Olá, professora! Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de bater esse papo legal sobre os assuntos pertinentes à qualidade e que vai ajudar o aluno a entender um pouco mais do que é a qualidade. Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou perguntar o que é a qualidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer nesse convite e, antes de definir o que é a qualidade, é importante ressaltar que existiram importantes especialistas que tiveram um papel relevante no processo de implementação da qualidade no Japão, nos Estados Unidos e, posteriormente, no Brasil. Um deles é Juram. Juram, ele tem uma definição bem curta, porém bem esclarecedora, que é o quê? Qualidade é adequação ao uso, ou seja, é você adequar um produto ou serviço ao consumidor. E o conceito da qualidade, ele foi amadurecendo com o tempo e inserimos o termo total, ou seja, qualidade total. Hoje, trabalhamos muito o quê? O GQT, gestão da qualidade total. E o que seria isso? O que seria esse termo adicional total? O autor Paladini, muito respeitado hoje, ele também define o quê? Que é a característica, tanto de um serviço quanto de um produto, de atender totalmente o consumidor. E o que seria esse totalmente? Totalmente é o quê? É você superar as expectativas desse cliente, torná-lo muito satisfeito, até no estágio de encantamento. E o que acontece? Quando o cliente está muito satisfeito, ele retorna para usufruir daquele serviço, para adquirir aquele produto. Então, a empresa consegue fidelizar esse cliente. E qual é a consequência disso? Ela vai aumentar a sua receita e vai ter maior lucratividade. É bem complexo o conceito de qualidade, como vocês podem ver. Ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas tem outra dúvida que os alunos confundem. A questão da normalização e da normatização. O que é a diferença entre as atores? São duas palavras extremamente parecidas. Estão contidas no dicionário, existentes no dicionário. Porém, os gestores, às vezes, confundem no seu dia a dia. A normalização com L, ela está muito ligada ao quê? Quando a empresa implementa requisitos que são estabelecidos por normas. E essas normas têm que ser reconhecidas e consagradas por organismos externos, como o ISO, como o Inmetro. Então, a empresa que passa por um processo de normalização, ela está o quê? Por exemplo, se certificando pela ISO 9001, se certificando pela ISO 14001, que é de meio ambiente, se certificando pela ISO 45001, que é de seguro do seu trabalho. Já a normatização com T, é o quê? É quando a empresa, ela estabelece normas internas. Normalmente, são normas para o quê? Para melhorar a conduta dos seus colaboradores, melhorar o convívio dos colaboradores, melhorar a produtividade. Um exemplo, uma empresa, ela estabelece uma norma em que limita o tempo de utilização de celular em um determinado ambiente de trabalho, ou então, utilização de rede social. Então, são normas estabelecidas pela própria organização. Entendi, professora. Então, no caso da normalização, ele dá segmento à padronização, né? Exatamente. E o que é a padronização? A padronização, ela já vem desde a administração científica, né? Sob o comando de Taylor, né? É um dos princípios da organização racional do trabalho. E a ideia da padronização é qual, né? É você uniformizar os seus processos. Uma vez que você consegue, que não é uma coisa tão simples, primeiro, a empresa, ela tem que o quê? Ela tem que conhecer os seus processos, verificar qual a melhor forma de conduzir uma atividade, um processo. Quando ela estabelece a melhor forma, ela faz o quê? Ela torna aquilo como uma referência e um padrão. E a partir dali, todos vão seguir aquilo ali. Então, uma vez que a empresa consegue padronizar, ela vai o quê? Uniformizar, homogenizar os processos. E com isso, o que acontece? A empresa consegue, muitas vezes, diminuir seus custos adicionais, ser mais produtivo. Então, a padronização, a própria implementação da ISO 9001, ela incentiva, né? E ela estabelece a prática da padronização em qualquer tipo de organização, seja pequena, média ou grande. Então, é de suma importância a questão da padronização. E a padronização, ela leva a certificação? E o que viria a ser essa certificação da qualidade? A certificação da qualidade, nós temos a certificação, que, na verdade, é um documento, é um documento que ele comprova que a empresa, ela segue todos os requisitos da ISO 9001, tá? E esse documento, ele é obtido através de quê? De um processo de auditoria externa, tá? Normalmente, conduzido por um organismo certificado ou credenciado. Então, a empresa, ela passa por esse processo de auditoria externa, é avaliado, e se ela atende a todos os requisitos contidos na ISO, ela vai ter essa certificação com a duração de três anos. Mas é importante ressaltar que a empresa, ela não pode relaxar, né? Ela tem que continuar dando continuidade ao programa, porque a cada ano existe a auditoria de quê? De manutenção. Então, a empresa, ela tem que estar sempre procurando melhorar o seu sistema de qualidade. E quando eu falo em certificação, né? Como eu falei, é um documento, mas existe todo um processo de certificação que a empresa tem que se preparar. Então, ela passa por processo, ela passa por auditorias internas, né? Conduzidas pelos próprios funcionários ou até por uma consultoria para se sentir segura e apta para o quê? Para contratar o organismo certificador e seguir com o processo de auditoria e, ao final, a certificação que confere o selo de qualidade. Entendi. A senhora tocou num ponto importante, que seria o organismo ISO, né? A senhora pode falar um pouco mais do que é o organismo ISO? Pronto. O organismo ISO é um organismo internacional, né? A ISO é o termo em inglês que significa, né? Organização Internacional para a Padronização. Existe até uma curiosidade, porque o termo em inglês, ele, se a gente for colocar a sigla normal, fica IOS. E por que as pessoas usam ISO? Quando você vai ver o termo original em inglês, é IOS. Por quê? Porque resolveram estabelecer o termo ISO, porque vem do prefixo grego de igualdade, de lembra-padronização. A gente pode ver, por exemplo, isonomia, né? Então, usamos o termo ISO. Voltando ao organismo, né? Ele é o organismo, vamos dizer assim, o mais representativo no mundo. Existem outros organismos também, mas esse, ele transita por várias áreas. Áreas, segmentos, setores. Então, ele tem um número muito grande de normas, que envolve várias áreas. Esse organismo, ele, o Brasil, é importante dizer que, esse organismo, ele desenvolve as normas. As normas são desenvolvidas por equipes de trabalho. Essas equipes de trabalho, comitês técnicos de trabalho, né? Eles desenvolvem as normas, e as normas só são colocadas para a sociedade, né? Colocadas para o mercado, por meio de quê? De uma votação desses comitês de trabalho. Por exemplo, no Brasil, nós temos o comitê, o CB25, que é o Comitê Técnico de Qualidade. Ele tem lá o assento próprio no organismo, né? A sede em Genebra, da ISO. E o que acontece? Esse comitê, ele faz parte da elaboração, ele faz parte também da tradução para o português. E nós, aqui, empresas brasileiras, nós adquirimos a norma através da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ISO, a ABNT, representa a ISO aqui no Brasil. Entendi, professora. Já que a senhora tocou que a ISO, ela transita, né? Por diversos setores, por diversas áreas, é importante saber o que seria a ISO 9000. A série ISO 9000, as normas integrantes em relação a essa série ISO 9000, e qual a relação que essa série ISO 9000 tem com o ciclo PDCA. Certo. Uma pergunta bem importante. Por quê? Alguns autores, eles falam família ISO 9000, série de normas ISO 9000, conjunto de normas ISO 9000. Não tem problema o nome. O importante é que é uma série, né? Composta por três normas, tá? A primeira é a ISO 9000. Ela é menor, ela é... No caso, ela envolve o quê? Fundamentos, vocabulários. Ela é um glossário, com definições importantes. Para que o leitor, quando adquira a ISO 9001, ele tenha condições de entender plenamente. A ISO 9001, ela é voltada ao quê? A requisitos. A requisitos de certificação. Ela, sim. A empresa precisa entendê-la plenamente e respeitar todos os requisitos dessa norma, tá? A ISO 9004, que são três, né? A terceira, é interessante. Por quê? Ela é voltada ao sucesso sustentado. É como se fosse. A empresa, ela se certifica pela 9001, mas ela quer, ainda assim, implementar melhorias, ela quer trabalhar melhor seus indicadores, ela quer desenvolver técnicas para, cada vez mais, trabalhar com outras ferramentas. Então, a 9004 é uma melhoria, né? A empresa já tem que ter uma certa maturidade. E mais uma coisa interessante é que na ISO 9004, dentro do seu anexo, ela tem uma ferramenta. Ela tem uma ferramenta em que a empresa pode utilizar para avaliar o nível de maturidade em vários elementos, como avaliar em termos de liderança, em termos de gestão de relacionamento, gestão de processos. Então, ela, além de ser, né, dar várias diretrizes, ela tem uma ferramenta bem importante que a empresa pode utilizar. A senhora pode nos falar agora um pouco mais da ISO 9001? Qual a relação com isso? O que seriam esses requisitos? A ISO 9001, né, ela, antes de a gente falar propriamente da ISO 9001, ela iniciou-se, ela foi criada em 87, né, e passou por várias revisões, tá? Nós tivemos a revisão em 2008 e a última foi realizada em 2015. Por isso que toda vez que você verificar uma norma e tiver dois pontos o ano, mostra o quê? É o ano que foi realizada a última revisão pelos comitês de trabalho, como eu falei, né, os comitês de trabalho contidos na ISO, na instituição, no organismo. E ela é composta por dez sessões. Antes, na versão anterior, é importante ressaltar, eram oito sessões, agora são dez. Aumentou? Tornou mais complicada? Não. Houve uma reorganização e ficou ainda mais clara. Então, a última revisão foi feita justamente para isso. Alguns termos, como, por exemplo, melhoria. Melhoria contínua é fundamental, mas percebeu-se na nova ISO, né, a versão mais atual, que também podemos ter melhorias contínuas, como também melhorias mais radicais, como quebra de paradigmas, ou então melhorias ligadas à inovação. E outro ponto muito importante, a ISO 9001, ela tem que estabelecer, né, toda a sua documentação, através de quê? Através de um manual da qualidade. Só que esse termo manual da qualidade, o manual vai continuar existindo, mas o termo da qualidade foi retirado. Agora é chamada informação documentada. Por quê? A empresa tem que estabelecer, né, dentro dos seus requisitos, a política de qualidade, os objetivos de qualidade, essa informação documentada, que é o antigo manual da qualidade, né, e o que acontece? Para se preparar, para utilizar também ferramentas técnicas, e esses requisitos, eles envolvem o quê? Envolvem toda a parte de melhoria, avaliação, produção, realização do produto ou do serviço, e uma coisa interessante é que a norma, ela é universal, ela é aplicada a uma empresa de pequeno, médio, grande porte, a um restaurante, até uma indústria, uma siderúrgica, então ela pode ser em qualquer tipo de estabelecimento. Agora, o que aconteceu? Os setores, naturalmente, eles utilizaram a norma e direcionaram para o seu setor, ou seja, você não pode modificar o conteúdo da norma, você pode melhorar a terminologia. Então, o setor da educação, ele fez uma adaptação da norma ISO 9001 para as instituições de ensino, a Consum Civil, ela também trabalhou a ISO 9001 e fragmentou em etapas o setor automobilístico e a área de prestação de serviços de saúde. Isso é muito importante. O conteúdo não modifica, mas algumas terminologias, sim, até porque ela é uma norma genérica, mas extremamente importante e que prepara a empresa para outros tipos de melhoria. E esses requisitos, só para a gente fechar, esses requisitos, eles proporcionam o quê? Que é, uma vez que a empresa estabelece a padronização, o registro, ter condições de rastrear, ter um problema, identificar a raiz desse problema por meio de quê? De rastreabilidade, porque tem controle de tudo que entra, tudo que sai, tudo que é processado e tudo que sai, até a disposição ao final da vida útil, se é reciclado, se é reutilizado, isso facilita muito a empresa para o quê? Para ela entrar até no estágio do quê? De nível de excelência. Então, é muito importante e serve de base para outros tipos de melhoria. Como a senhora falou, existe alguns princípios nessa última versão que foi apresentada da ISO 9001-2015. Quais seriam esses princípios? A senhora poderia citar? Poderia, sim. Bem, como eu falei anteriormente, a versão 2008, ela era composta por oito princípios da qualidade. E era uma coisa que percebíamos já que tinham dois princípios muito parecidos, que era o princípio de abordagem de processo e abordagem de sistemas para gestão. Tanto é que esses princípios foram unidos. Hoje, é abordagem de processo, ou seja, dentre os oito princípios da qualidade, esse é muito importante porque a empresa tem que ter uma visão sistêmica da qualidade, tem que ter uma visão do todo. não só focar, por exemplo, no processo de fabricação. Eu tenho que me preocupar desde o planejamento, desde o planejamento do produto, abertura da empresa, pesquisa de mercado, todo o processo de fabricação. Então, temos que ter essa visão sistêmica. Obviamente, que dentro dos princípios de qualidade, temos o foco no cliente, que é a razão de ser da empresa, uma vez que a gente, nós, como empresa, quando eu falo nós, é como empresa ou como gestor da qualidade atuando para satisfazer esse cliente, ele vai retornar e vai, cada vez mais, fazer com que a empresa ganhe e tenha vantagem competitiva em relação aos outros concorrentes. Liderança, é um princípio importantíssimo, tem que ter um gestor da qualidade, a alta direção tem que estar extremamente comprometida, inclusive, é um ponto que a versão, a última versão, que é a 2015, a atual, ela ressalta. A alta direção tem que estar envolvida no processo, ela tem que realizar análises críticas, análises críticas de outras, das auditorias internas, de relatórios de qualidade, relatórios de não conformidades encontrados na empresa, então, esses princípios são muito importantes. A melhoria, como eu falei antes, pode ser melhoria contínua, pode ser uma melhoria mais radical, também é um ponto importante e um princípio básico, né, da ISO 9001. Abordagem baseada em informações, ou seja, o gestor da qualidade, a empresa, a alta direção, ela precisa de quê? Ela precisa de um sistema de indicadores sedimentado para que a empresa se sinta segura para tomar decisões. Eu vou investir mais em qualidade, eu vou investir em uma técnica, eu vou implementar um 6 Sigma, eu vou implementar um gerenciamento pelas diretrizes, um WCM, então, tudo isso é importante eu ter esses dados consolidados e sempre sendo alimentados e tabulados. E, por fim, a gestão de relacionamento. Na versão anterior, eu falava assim, gestão, relação mutualmente benéfica entre fornecedores, mas esse princípio, ele foi aberto para gestão de relacionamento, ou seja, não é só o fornecedor, mas sim toda a cadeia de valor. Então, eu tenho que me preocupar, eu como empresa, me preocupar com os fornecedores, com autoridades, com formadores de opinião, com o mercado concorrente, com tecnologias correlatas, então, eu tenho que me preocupar e ter um relacionamento, eu tenho que atender todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas. Ok, professora, já que a senhora já estabeleceu, quais seriam esses princípios importantes desta última versão, essa última versão também trouxe o anexo SL, que é chamado da estrutura do anexo SL. Poderia me falar um pouco mais dessa estrutura? Esse anexo SL, ele é importante por quê? Essa estrutura, porque ele é composto de dez seções, essas dez seções têm subseções, e por que esse anexo é tão mencionado? Ele tem um papel de quê? Ele tem um papel de integrar e uniformizar outras normas. Há uma tendência em quê? A trabalhar o sistema integrado de gestão. Então, quais são algumas normas que já têm esse anexo SL, que já estão nesse modelo? A ISO 9001, que é o que estamos falando, a 14001, que é de meio ambiente, e a nova, que saiu agora em 2018, a ISO 45001, que é a de segurança e higiene ocupacional. Ela também está dentro, está nessa disposição dos anexos, do anexo SL. Esse anexo, o que é que ele compõe? Obviamente que são ISOs que têm, são normas que têm áreas diferentes. O conteúdo delas vai ter o direcionamento para cada área, mas o escopo, a estrutura vai ser parecida. Por quê? Para facilitar a integração. Então, esse anexo é composto pelo escopo, referências normativas, a explicação dos termos e definições, o contexto da organização, a parte de liderança, apoio, suporte, operação e melhoria. E o que acontece? Uma vez que a empresa consegue integrar, por exemplo, existem outros tipos de integração, tem a ISO de responsabilidade social, eu estou dando exemplo aqui dessas três. A empresa que consegue integrar, ela facilita o que? O processo de auditoria, tanto de certificação, como auditoria de manutenção, auditoria de recertificação a cada três anos. Uma curiosidade é que no Brasil, a gente ainda está caminhando, estamos amadurecendo, vamos chegar lá, mas estamos ainda assim. As empresas, elas conseguem realizar auditorias de manutenção unificadas, mas ainda não conseguimos implementar, por exemplo, essas três normas de forma simultânea. Nos países envolvidos, já é mais comum você realizar a certificação, a auditoria de forma unificada, mas estamos caminhando para isso. No Brasil, hoje, já conseguimos realizar auditorias integradas de manutenção. que já com isso nós conseguimos o quê? Reduzir o tempo, sermos mais produtivos, otimizar recursos financeiros, recursos também de todos os tipos. Então, o Brasil está caminhando para isso e tenho certeza que em breve já teremos empresas com essa maturidade, de implementar de forma simultânea, por meio do Anexo SL, com ajuda, com apoio do Anexo SL. Ok, professora. Em relação ao tema da nossa disciplina é o sistema integrado da qualidade. Como que a empresa pode integrar essas normas? Como nós falamos anteriormente, a integração pode ser feita no Brasil, como eu falei para vocês. O que acontece? As empresas certificam pelo 9001, normalmente, de qualidade, depois a ISO 14001, de meio ambiente, depois a 45001, de segurança. E depois que elas integram, elas certificam de forma separada. Eu estou falando muito de certificação, mas o sistema integrado de qualidade também pode apenas trabalhar com a ISO 9001 e outras ferramentas de qualidade. Tanto as ferramentas tradicionais da qualidade, ferramentas gerenciais, programas como o 5S, 6Sigma, WCM. Então, na verdade, um programa integrado, um sistema integrado de qualidade, ele engloba outras ferramentas que ajudam, que dão suporte na implementação, na prática de qualidade e no fortalecimento do sistema de qualidade. Então, todas as ferramentas fazem com que a empresa, ela insira a prática da qualidade no seu dia a dia e na cultura organizacional. Entendi, professora. Quer agradecer. Esse momento, ele está reservado para que você possa fazer suas considerações finais. Ok. Olha, a gestão da qualidade, a qualidade em si, a área, a grande área da qualidade, ela é muito importante e ela está inserida em vários cursos, desde o curso de administração, os cursos de engenharia, como engenharia de produção, engenharia de alimentos, engenharia de materiais, engenharia civil. Então, é uma área muito importante em que o profissional que possa trabalhar com essa área, ele possa transitar, ele consegue transitar em vários segmentos. Ela é tão importante que aqui, por exemplo, na Universidade Federal, aqui do Campus Agreste, nós temos um laboratório em que os alunos desenvolvem pesquisas nas áreas de ISO 9001, como também normas de apoio, que são ISOs que não são certificáveis, mas que têm um papel importante e suportam a 9001. E deixar claro o que? O grande desafio, a gente pensa que o grande desafio é só eu me certificar, empresa certificar pela ISO ou atingir aquele nível de qualidade de excelência. Mas o maior desafio não é atingir o nível de qualidade, um alto nível de qualidade ou produzir produtos e serviços com alta qualidade, mas manter os níveis de qualidade já conquistados. Isso é o maior desafio. É dar continuidade ao programa, é dar continuidade a todo o esforço dos colaboradores, do gestor, da alta direção. Então, fica aqui a importância de organizar os esforços, trabalhar com ferramentas, com normas, mas dar continuidade sempre e sempre rodar o ciclo PDCA. Ok, professora, obrigado pela participação. E você, aluno, viu a abordagem que a gente fez aqui nesse bate-papo que é muito consistente, muito considerável para que você possa entender tudo o que foi abordado na nossa competência. É importante que você sempre leia o e-book, também busque outras fontes e informações. Faça as atividades, fique sempre atento ao prazo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.